Salve, salve rapaziada! Começando o primeiro motovlog. Escuta o ronco antes de mais nada. Ai, papai! Seguinte rapaziada, eu estou indo agora, tá? Só notificando vocês, no mercado, porque eu estou indo na captura do meu ketchup zero, velho. E aí eu resolvi unir o útil ao agradável, eu falei, eu prometi na verdade pra vocês que eu iria gravar um motovlog depois que a moto voltasse. Ela voltou e aí que aqui estou, e eu falei, como eu vou sair pra gravar, olha o cara ali atrás, pode cortar tio, pode cortar, pode cortar. Vai, pode cortar, vai, 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 o povo lerdo da porra, mano. Enfim, até me perdi agora, é porque essa moto inclusive está sem retrovisor, tá? Como vocês podem ver, porque eu ainda não tive tempo e grana pra comprar um retrovisor que combine com ela, Jojo. É, estamos nesse corre aí. Mas enfim, voltando, agora eu lembrei onde eu estava. Eu resolvi unir o útil ao agradável e ir agora no mercado pra gravar pra vocês, ir no mercado e gravar pra vocês. Então vamos lá e vamos trocando uma ideia, eu preciso notificar vocês de muita coisa. Primeiro de tudo, eu só não soltei vídeo essa semana, né, no dia certo, no caso no sábado. No sábado não, na quinta-feira. Porque, cara, eu estou muito fraco por conta da preparação. Vai faltar aí, hoje é sábado, né, eu vou soltar esse vídeo amanhã no domingo. Vai estar faltando apenas seis dias. Eu vou competir dia 21, certo? Vai dar num sábado que vem. Então, assim, já estou naquela fase que amanhã, inclusive, começa a hidratação. Zero carbo, zero sódio. Então vocês sabem que quem já competiu, quem já fez isso daí, tá ligado? Você só quer saber de cama, velho. Cama, 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 cama e comida. Só como você não pode comer, você fica na cama até mesmo pra repousar, né? Enfim, gastar o menos de energia possível. E sem falar que não é só cama, né? Eu tenho medo de dessas esticadas e o áudio não tá pegando legal, entendeu? Enfim, e não só isso. Eu tô fazendo três cardio no dia, mais o treino. Eu não tenho disposição pra nada, velho. Nem pra transar. Então eu vou pedir, inclusive, a colaboração de vocês, porque essa é a semana final. Eu vou soltar vídeo, mas eu vou tentar gravar uns vídeos mais tranquilos pra editar. Como, por exemplo, o motovlog. Se vocês quiserem, eu gravo a semana inteira motovlog, Giorgiones. Ai, nossa, eu não tenho um malandro. Mano, na moral, que felicidade, que tesão que eu sinto toda vez que eu monto na minha moto e começo a andar, velho. Olha esse ronco, meu pai amado. Olha isso aqui, ó. Nossa Senhora. Sem falar que não tem quem não olhe, né, papai? Como não olhar pra um ronco desse malandro? Mas, enfim, Giorgiones, olha o cara lá com o farol alto na minha cara. Eu com esse negócio fechado aqui, com a viseira fechada, pro áudio ficar legal pra vocês. Mas, enfim, voltando ao lance da competição, estava em boatos de que não ia rolar a competição por conta do nosso querido coronavírus. Pois é, porque, inclusive, o Arnold foi cancelado, né? O Arnold Classic, o South America, enfim, foi cancelado. E muitas coisas estão sendo, muitos eventos estão sendo cancelados aqui, principalmente na região de Campinas. A minha mãe, inclusive, tá vermelho o semáforo, mas tá de noite e não tem radar. Enfim, não façam isso. Voltando. Minha mãe, por exemplo, era uma pessoa que vai pra igreja de segunda, quarta e domingo. E até no culto, o pessoal, o pastor, né, pra vocês entenderem, quem é da congregação sabe que é cooperador, né? Mas os cooperadores estão decidindo fazer o culto, encerrar o culto um pouco mais cedo por conta do CBO. Em suma, só que o pessoal da... Eu vou competir pela NPC, né? E o pessoal confirmou que vai sim ter o evento, porém, corre o risco de não ter para o público, certo? Vai ter apenas para os atletas. Até porque é uma puta de uma sacanagem, né? Você pegar um cara que fez um investimento alto, sem falar no esforço, pro cara simplesmente não subir, entendeu? Eventos que estão aí há um mês, um mês e meio, tudo bem você cancelar. Tudo bem que o cara talvez já esteja em preparação há um tempo, mas é menos pior, vamos dizer assim, do que você cancelar faltando uma semana, velho. Uma semana o cara está hidratando, entendeu? O cara já está na reta final já, que é o meu caso. Mas graças a Deus não cancelaram, pelo menos até o presente momento, vai dar tudo certo. E até agora eu foquei muito na moto, certo? Foquei nas camisas, inclusive, velho, esgotou em menos de 24 horas alguns tamanhos, né? Em algumas cores. A da águia branca, por exemplo, esgotou rápido pra cacete. Estou muito feliz que vocês tenham curtido. E vamos lançar mais modelo, vamos lançar mais produtos, que não seja apenas camisa, calça, enfim, quem sabe até colete, né, Joe Jones? Pra meter um mala e, enfim, resumindo, eu fico meio perdido, velho. Eu fico concentrando, eu fico com medo do áudio não estar saindo legal, aí eu fico pensando muito nisso, eu esqueço até o que eu estava falando. Mas Deus queira que esteja dando tudo certo, Joe Jones. Olha os lanchos aí, vai, come lanche, pode comer lanche, eu não ligo não, pô. Vou buscar meu ketchup zero, a polícia, a polícia. Ai, senhor da glória, a polícia não me para não, pelo amor de Deus. Apesar que se a polícia parar vai ser engraçado, já dá um puta título pro vídeo, né? Fui parado pela polícia no primeiro vídeo da minha moto. E, ah é, lembrei das camisas, né? As camisas venderam todas e, graças a Deus, e eu estava nessa correria lascada aí por conta das camisas, mas agora, daqui pra frente, eu vou mostrar essa reta final pra vocês da preparação, certo? Porque eu acho que é uma coisa que muita gente tem curiosidade. Nos 120 dias eu fiz um pouco desse esquema de hidratar e depois desidratar, mas eu não mostrei porque não podia, né? Entre aspas, não podia falar que eu desidratei. Então, acabou que eu deixei passar batido, mas, velho, acontecem umas transformações muito loucas, principalmente quando você começa a hidratar. Você perde coisa de, tipo, mano, talvez um quilo, dois quilos do dia pra noite, tá ligado? Então, é muito legal de mostrar isso pra vocês. Mas, enfim, tô muito feliz, ao mesmo tempo que eu estou cansado, né? A felicidade é muito grande, primeiro porque eu tô conseguindo fazer a preparação no meu 100%, segundo que já tá acabando o sofrimento, né? E não só isso, mas eu tô muito ansioso, cara. É pro pós-campeonato. Como assim, Max, ó, pra comer? Também, mas não apenas pra isso. Mas pra aproveitar o rebote, porque é aí que o Titio Max vai crescer, malandro. Aí o Titio Max vai ficar um monstro, vocês vão ver. Ah, só deixa eu focar aqui, que eu tenho que fazer o retorno, é ali mesmo, né? É isso aí. Inclusive o semáforo, aí, ó. Só foi eu vim pra essa mão, o semáforo fechou. Ô, trem! Eu tô com medo da polícia vir atrás de mim. Apesar que não tem porquê a polícia vir atrás de mim, né, Jojo? Eu sou honesto, pô. Tá maluco? Enfim, e... Eu quero aproveitar o rebote, porque, velho, nesse rebote vai ser foda. Vou crescer pra um cacete, Jojo, vocês têm noção do quanto que dá pra crescer num rebote de pós-campeonato? Eu não soube... Olha que eu cresci muito dos 120 dias pra cá, só que eu não soube aproveitar tão bem, porque eu fiquei meio traumatizado. Quando você entra numa preparação... Quando você entrar numa preparação, você tem que estar com uma coisa alinhada. Sua cabeça, o seu psicológico. E quando eu entrei nos 120 dias, eu entrei com a memória de como era fazer um cutting, né? Uma dieta pra perder peso natural. E, cara, quando você tá hormonizando, é totalmente diferente. Primeiro que você tem o lance da trembo, caso você esteja usando, no meu caso eu estou. Que afeta sim o seu sistema nervoso, só que... Aí que tá. Quando você tá ciente de que você vai usar trembo e que você vai passar por isso, é difícil. Quando você não está, é muito pior. Então, eu fiquei meio traumatizado, porque ninguém me avisou que a dieta ia ser tão agressiva. Ninguém me avisou que a trembo ia fuder meu psicológico. Então, assim, eu peguei um leve trauma e acabei não aproveitando muito bem o rebote. Não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a parar de hormonizar. E agora eu tô ciente do sofrimento, tô passando por ele, então tá muito mais tranquilo, entre aspas. E agora, acabando isso daqui, ao invés de ficar gordão e perder o shape, não que eu não vá ficar gordão, né? Mas pelo menos da... Não, gordão eu não diria não, Gio Dionísio. Mas é porque, cara, a gente fica acostumado com o queixo quadrado, com a pele fina e tudo mais. Só que a gente sabe que isso tudo é shape de palco, velho. É shape que dura muito pouco tempo, entendeu? Nossa senhora, toda vez que eu acelero eu vou dar uma parada de falar, tá? Porque eu tô com medo real de não estar pegando o áudio. Mas enfim, quando a gente fala em shape, no nível que eu tô agora, é um negócio muito difícil de se manter, quase impossível. Na verdade, tem gente que fica sequinho o tempo inteiro, mas o cara não cresce. Você já viu esses caras que vivem secos, mas os caras não têm volume ou se não estagnou? Por quê? Porque pra você crescer, você precisa se alimentar, você precisa comer bem. E é inevitável, chegamos no mercado aí, ó. E é inevitável que você não fique mais gordinho, mais retidinho. Obeso não, tá ok? Mas assim, com os gomos fundo mesmo, você não vai ficar, é inevitável. Mas em suma, eu espero que vocês tenham curtido esse motovlog, certo? É o primeiro de muitos. E eu tô muito feliz, e é como eu disse pra vocês, a partir de agora, os próximos vídeos eu pretendo fazer focado na preparação, tá ok? Tem uma novidade antes pra contar pra vocês, antes de começar a mostrar a preparação. Mas em suma, Giojones, a princípio é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever, deixar seu like e a motoca aí, ó. Faz um barulhinho, né, pô? Tá maruco. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus